As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridas amigas e amigos ouvintes e internautas, está entrando no ar mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto Socorro e Curiosidade do livro Há Flores no Caminho, do Espírito Amélia Rodrigues, numa psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então a ele. As anêmonas, espocando em cores fortes, salpicavam de festa a natureza, enquanto os meozotes na gramínea verde pontilhavam de azul a erva rasteira. Os ventos perfumados venciam as distâncias, encrespando levemente as águas do Jordão Siluoso, a correr pelos areais frescos na embocadura do Mar da Galileia. A primavera cantarolava na Palestina, saudada pela orquestração das aves em bandos na Copa do Arvoredo. Todas as coisas contribuíam para as auspiciosas boas-novas que chegavam aos homens. As notícias alargavam as dimensões dos acontecimentos e estreitavam as distâncias entre os homens. As aldeias das regiões ribeirinhas agitavam-se sacudidas pelas emoções contínuas dos sucessos de cada dia. Amélia Rodrigues, a nossa poetisa do Evangelho, descreve no início desse texto com muita beleza aquela região da Galileia onde Jesus iniciou o seu missionato. Era a primavera na Galileia e tudo estava muito lindo, cheio de flores, com o vento suave, o vento fresco. As pessoas já começavam a receber notícias dos feitos realizados por Jesus e todas aquelas aldeias das regiões que ficavam próximas, junto efetivamente ao Mar da Galileia, estavam agitadas, sacudidas pelas emoções contínuas de cada novo acontecimento envolvendo o Mestre Jesus. Jesus havia aparecido entre eles e Jesus representava, juntamente com aquela primavera que também eles estavam vivenciando, momentos de muita alegria, de muita satisfação, momentos efetivamente que jamais seriam esquecidos. É realmente um início de texto belíssimo esse da nossa querida Amélia Rodrigues, a nossa benfeitora, que tem o título Socorro e Curiosidade. Ela nos descreve magistralmente, como ela sempre faz, a respeito da Galileia. E essa Galileia, que era uma daquelas cinco regiões administrativas da nossa Palestina antiga, ela nos descreve aquela situação da chegada do Mestre Amado, ou seja, nos fala sobre essa geografia, como ali se encontrava, aquele momento que era um momento de encontro com a verdade, com o amor, com a fraternidade. E essa Galileia, que é uma região muito verde, muito ensombreada, muito sorridente, aliás, e autêntica, inclusive, chamada como a Terra dos Cânticos e das Canções do Meio Amado. Durante os meses de março e abril, dizem que o seu campo é um tapete verde de flores, com uma nitidez incomparável, de muitas cores. É realmente um local belíssimo e bastante agradável, como descreve a nossa querida poetisa do Evangelho. Vamos continuar com a nossa leitura de hoje. As enfermidades físicas desapareciam ante o seu toque e a todos fascinavam. Suas palavras possuíam encantamento de responder a perguntas não formuladas, que se diluíam ante a clareza de cada conceito. Os seus silêncios conseguiam aquietar as aflições que não deviam ser afastadas. Com a limpidez do olhar transparente, identificavam as mazelas humanas sem amesquinhar os seus portadores. Naqueles dias de suaves júbilos, ninguém adivinharia os acontecimentos porvindoros que culminariam no sacrifício da cruz infamante. Terminadas as asafamas do cotidiano, era comum vê-lo cercado de pessoas humildes que o crivavam de interrogações sedentas de aprendizagem. Homens e mulheres simples ignoravam as misérias das altas rodas sociais mais preocupados com os problemas comezinhos, aqueles que mais os afetavam. Entretanto, vez que outra, surgiam necessitados, sobrecarregados por fardos mais pesados, vítimas de enfermidades morais mais graves. A Amélia Rodrigues nos relata aqui todo o encanto, todo o magnetismo que Jesus exercia sobre essas pessoas. Ela nos diz que Jesus eliminava enfermidades físicas com um simples toque e isso fascinava todas as pessoas. As palavras do mestre tinham o poder de esclarecer e responder a perguntas que nem ao menos eram formuladas. O silêncio de Jesus fazia com que as inquietações das pessoas também se acalmassem. Olha que maravilha! O simples fato de estar ao lado do mestre fazia um bem enorme a todas aquelas pessoas. ela nos relata também que a limpidez do olhar de Jesus, sempre transparente, identificava todas as dores das pessoas que estavam próximas a ele, todas as suas mazelas, todos os seus problemas, os seus enganos, talvez, sem que ele precisasse dizer abertamente o problema de cada um. E ela relata que aqueles eram dias muito suaves, muito tranquilos e que ninguém vivendo naquela situação poderia imaginar o que viria a acontecer no futuro com o trágico evento do Calvário. E ela nos diz também que normalmente após os trabalhos do dia, a multidão se reunia em volta de Jesus pedindo a ele esclarecimentos, objetivando aprender cada vez mais com o mestre. E essas pessoas simples que estavam próximas a Jesus, sempre muito preocupadas com as suas necessidades do dia a dia, nem podia imaginar que outras pessoas ricas, possuidoras de muitos bens materiais, também viviam problemas. Também eram vítimas de enfermidades morais graves e que tanto quanto elas carregavam fardos os conhecedores e também necessitariam muito do apoio e do carinho do mestre Jesus. Jesus é o médico das almas, assim nós o conhecemos. E não era diferente naquele momento que ele surgiu na Palestina. Ou seja, todas aquelas dificuldades morais ou físicas, ele conseguia curar, trazer para o bom entendimento, trazer para a serenidade, trazer para a forma correta, qualquer debilidade que fosse, as doenças, essas doenças que todos nós passamos até os dias atuais. E o que mais interessante é, nessa passagem do texto e que nos reconta Amélia Rodrigues, é que principalmente aqueles mais necessitados, os mais humildes, é que estavam sempre ao lado do mestre, tinham necessidade desse carinho, desse aconchego, desse acolhimento. Mas nem por isso também aquelas outras pessoas que não se incomodavam, as pessoas das altas rodas sociais, que também tinham grandes problemas morais, passavam por necessidade e vez ou outros vinha ao encontro do mestre amado, o que ele fez extremamente conhecido, não só pelaquela Palestina antiga, mas também como outros lugares. Essa Galileia que a Amélia está descrevendo aqui é verdadeiramente o reduto do mestre, mas ele fez todas essas curas, esses acolhimentos em todos os lugares pelos quais ele passou. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje estamos analisando o texto Socorro e Curiosidade, que está no livro Há Flores no Caminho, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues ao médium Divaldo Pereira Franco. Vamos agora então continuar a nossa análise de hoje. Numa das reuniões do Espertinas, quase ao cair da noite, quando ele se encontrava a sós, acercou-se uma mulher de distinta posição que respeitosamente lhe apresentou os conflitos que a inquietavam. Requestada na comunidade, tinha acesso às autoridades religiosas e civis, desfrutando ao lado de outros personagens de favores especiais. Senhor, disse gravemente, tenho ouvido falar de vós. Minhas servas participam das vossas prédicas e narram-me os vossos feitos. Venho acalentando o desejo de falar-vos, sem a coragem para fazê-lo. Hoje, porém, não posso soptar o anseio, a necessidade e aquele encontro. O mestre olhou-a com brandura e docilidade. Sentindo-se estimulada, a senhora prosseguiu. Vivo atormentada. As dúvidas sobre a verdade me assaltam e padeço desassocegos que ninguém imagina. Não me encontro doente do corpo, senão da alma. E isto me parece injusto. Invejam-me e sou generosa. Respeitam-me de público, mas detestam-me no íntimo. Saúdam-me na rua e na sinagoga, todavia, evitam-me. Lágrimas de real sofrimento moral afloraram aos olhos da visitante, enquanto a voz se lhe embargou na garganta. Com esforço conseguiu concluir. Se vós vindes de Deus e conheceis os males do coração, ajudai-me. Amélia Rodrigues aqui nos relata um fato bastante interessante. Jesus estava sempre cercado de pessoas pobres, humildes, desafortunadas, que encontravam em suas palavras lenitivo para suas dores. Mas nesse momento, Amélia nos diz, nos relata o caso de uma mulher. De uma mulher bem posicionada na sociedade. Uma mulher que desfrutava de privilégios, tanto entre as autoridades religiosas quanto civis, mas que se achava profundamente infeliz. Ela dizia ser portadora de uma enfermidade da alma. Embora ela tivesse tudo que o dinheiro possa comprar, ela se sentia infeliz. Ela não percebia nas pessoas verdadeiro carinho por ela, verdadeiro apreço. Ela notava que as pessoas a invejavam, que simulavam respeito por ela e consideração, mas que no fundo não gostavam dela, no fundo a evitavam. E isso a deixava muito triste, muito constrangida, muito infeliz, por perceber que não tinha realmente o afeto de ninguém. E ela vai então chorar esta dor por Jesus, e pede a Jesus então que a ajude. A ajude a superar esta situação que tanto a incomodava. Jesus tinha uma particularidade que é indescritível. Nós podemos dizer que o Mestre Amado, além de acolhedor, consolador e esclarecedor das verdades da vida, ele simplesmente aceitava as colocações que lhe faziam e sempre tinha uma palavra, um olhar, um toque de atendimento naquilo que as pessoas que o procuravam necessitavam. E não foi diferente com essa dama da sociedade, que tinha todas as situações mais abastadas em termos de dinheiro, religiosidade, cargo, dentro da sociedade onde ela se encontrava, mas ao mesmo tempo ela via que tudo não fazia dela uma pessoa de bem com a vida. Ela se disse aqui no diálogo atormentada. E, como já tinha ouvido falar de Jesus, porque as suas servas acompanhavam as pregações do Mestre Amado, não se furtou de estar num encontro com Ele. O que verdadeiramente todos nós podemos fazer no nosso dia a dia, a partir do momento que nós elevamos as nossas preços, nós elevamos os nossos pensamentos a esse pastor das nossas vidas, porque verdadeiramente Ele o é. E, como consolador e esclarecedor, terá sempre algo muito útil para nós. E jamais nos censurará, porque, como Ele mesmo disse, Ele sempre está para acolher, para receber todos aqueles que o procurarem. Vejamos, então, o que dirá o bondoso amigo a esta mulher sofridora. Jesus compreendeu a dor surda que lhe solapava a aparência e, sem qualquer afetação, respondeu, Sim, Raquel, eu sei. Citada nominalmente, a mulher surpreendeu-se, indagando de pronto, Conheces-me, Senhor? De onde? Sente do meio, o amigo esclareceu. Eu te conheço desde antes deste momento. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. A todas as ovelhas que o Pai me confiou, eu as identifico no ádito do coração. Não te surpreendas, portanto, por falar-te assim. Quem me busca, procura meu Pai. Aquele que me encontra, meu Pai compreende, saindo da noite para o dia e da morte para a vida. Não perece, porque não se acaba, transferindo-se de um para outro estado, porém, continuando na vida. Fazendo uma pausa breve, Jesus continuou. Há muitos males do coração que afetam a alma. A ambição desmedida leva à loucura. É fugaz a estada no corpo, e almejar além do que se pode utilizar significa avançar para a alienação. A ambição cobiça o alheio e envenena, facultando a invasão de cruéis verdugos na casa mental. A calúnia é punhal invisível que retalha vidas e ceifa o caluniador. A inveja é pedrada psíquica que fere o próximo e arrebenta quem o atira. Observando que a melhor maneira de aumentar os valores amoedados será dividindo-os em considerando que todo aquele que doa, investe e quem guarda deve a vida. Ante a tentação da calúnia provocada pela inveja, coloca a palavra de estímulo e de respeito, exercitando a amizade fraternal a caminho da real afeição. Quantos ensinamentos nesse trecho do texto de hoje? Ensinamentos de Jesus para Raquel e para nós também. A começar quando Jesus a chama pelo nome. E ela surpresa, ouve o mestre dizer que ele é o bom pastor e conhece as suas ovelhas. Assim como ele conhece a Raquel, conhece a nós também. E ele fala que todas as ovelhas que o pai lhe confiou, ele as identifica em seu próprio coração. Que lindo, né? Isso nos faz sentir como esta mulher Raquel. Nos faz ter a certeza que nos momentos difíceis de nossa vida, em todos os momentos, aliás, Jesus nos conhece, sabe do que nós precisamos e sabe das nossas dores. Isso nos leva a pensar justamente no quanto é importante orarmos e nos conectarmos com o mestre Jesus para termos aquele lenitivo, aquele bálsamo, aquele, digamos, aquele socorro do mestre Jesus nos nossos momentos de aflição. E ele relata aqui para Raquel que todas as vezes que nós temos muito mais do que o necessário, isso nos causa problemas. Ele diz o seguinte, que a nossa estada no corpo é muito curta, é muito fugaz, e quando a gente deseja mais do que pode utilizar, a gente acaba caminhando para problemas. Ele aqui fala alienação. De fato, a prova da riqueza é muito difícil. Traz grandes tormentos para aquele que a vivencia, muito mais do que a prova da miséria. E aí Jesus aqui recomenda a Raquel justamente o quê? Que ela divida. Se você deseja a aceição dos outros, primeiro ame, reparta os seus bens excedentes com aqueles que nada tem. Ele recomenda aqui a Raquel que aprenda a multiplicar dividindo. A multiplicar dividindo. Que ela multiplicando, que ela dividindo, melhor dizendo, os seus bens com os mais necessitados, ela vai multiplicar o seu bem-estar, vai multiplicar as suas alegrias. E nós sabemos que todo aquele que muito tem, mas que divide com os outros, sempre tem, por mais que divida. Por quê? Porque Deus sabe que aquele irmão, ele não guarda aqueles bens somente para ser uso próprio. Então, quanto mais ele tem, mais ele oferece. E com isso, nunca vai lhe faltar. E era justamente o que Jesus dizia e orientava a Raquel. Dizendo que ela investisse na doação, na divisão dos bens. E ele acaba dizendo que aquele que guarda acaba devendo a vida. Jesus vai ao âmbulo da questão com a dama da sociedade, que se chama Raquel, e ele a conhecia. Faz a observação que como bom pastor, conhece todas as suas ovelhas, desde antes desse encontro. E o que é mais importante para nós refletirmos nesse encontro de Raquel com Jesus, é que o Mestre Amado, ele veio instalar aqui o seu reino de Deus, nos convidar para participar dele e instalar com o seu messianato o amor. E esse amor incondicional que o Pai sente por cada uma de suas criaturas, que somos nós. E quando o Mestre Amado se vai nos deixando nessa obra magnífica que é o seu Evangelho, ele nos diz para amarmos a Deus e ao próximo. e nos diz também que é importante que nós conheçamos o amor, porque quem ama verdadeiramente serve a quem necessita. E é exatamente essa lição que ele dá a nossa querida Raquel. Vamos agora então a conclusão deste lindo texto de Amélia Rodrigues. Houve um silêncio que se fez natural, sentindo-se desnudada, mas não censurada, a interlocutora em prantos rogou Amparai-me na minha incredulidade e fraqueza. O Mestre Conduído repostou bondoso Vai, Raquel, vai e começa. A transformação tem início no desejo íntimo e concretiza-se na ação renovadora. Tropeçarás várias vezes, quase vencida pelo desânimo. Sofrerás o hábito antigo que se negará a ceder. No entanto, insistindo e orando, conseguirás o êxito que te coroará o esforço. ser fiel e não receis. A consulente ergueu-se e saiu embalada por uma canção nova que lhe musicava a alma. Os discípulos que estavam afastados, vendo-a retirar-se, aproximaram-se curiosos e um deles indagou. Mestre, qual o problema dela, rica e invejada por todos? O Rabir relanceou o olhar pelos companheiros inexperientes e respondeu, o reino dos céus está reservado aos que ajudam sem interrogações e atendem ao próximo sem lhe se indicar das mazelas e fraquezas que o afligem. A curiosidade malsã, injustificável, oferece elementos para males que podem ser evitados. Calando-se, mergulhou na magia da noite branda e fresca, refugente de astros. Que grande ensinamento que Jesus nos dá aqui, não é? Ele diz justamente que nós não devemos alimentar dentro de nós curiosidades malsãs, curiosidades desnecessárias e termina dizendo justamente que o reino dos céus está reservado para aqueles que ajudam sem interrogar, para aqueles que atendem ao próximo sem ficar perguntando das suas dores, das suas fraquezas, daqueles problemas que os afligem. e aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras, às 17 horas e 30 minutos, também pelo YouTube e pelo Facebook na página do programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21-9848-67-633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre. Jesus Sempre. Ele T Paulo tem uma ção, Jesus Sempre. através de Jesus